SF Fabiano, aqui no Paris, é centro de beleza. Kiel, fala pro pessoal de casa, o que vocês fazem aqui? A gente faz cabelo, estética facial, corporal, mega hair, progressiva, definitiva. Tem que chamar o pessoal pra vir aqui conhecer as promoções, né? É, vem aqui nos conhecer e ver nosso trabalho. Beleza. Rua Rodrigo dos Santos, 744. Telefone. 3228-5454. É SF Fabiano, centro de beleza. Rua Rodrigo dos Santos, 744.